Mini caminhões Interessante isso aí que vocês estão construindo, mas o que é isso? Vai ser um canhão de espuma? Isso se parece muito com um escorregador comum, mas eu acho que pode ser outra coisa. Vamos precisar de mais peças para terminar isso. Bom trabalho, Billy! Vai voltar a pegar mais? Vai, Eddie! Você consegue! Puxa com força! Nossa! Agora o Billy ficou preso aí! Ótimo trabalho, pessoal! Quase pronto! Nossa, Eddie! Isso parece bem divertido! O que seria isso? Nossa! Ele fez essa caixa ficar enorme! E agora voltou ao normal! Cuidado, Billy! Faça o Eddie ficar no tamanho normal dele! Ah, não! Agora ele é um gigante! Corre, Eddie! Cuidado, Charlie! Ok, pessoal! É hora de parar de brincar! Temos um trabalho a fazer! Eddie, volte ao normal! Está o mautoinha vindecidão! Eu acho que ele tem um passeio ao감을... O Chemoc É hora de falar! Você está passando uma��ria! Vai! Passando, Como é que esse seu papel... Ah, agora entendo! Vocês construíram tudo pequeno e agora estão deixando tudo grande! Nossa, Charlie! Você já pode se soltar agora, Charlie! Prontos pra testar essa invenção? Charlie, você primeiro! Nossa! Você está dentro de uma grande bolha agora e você está flutuando! Quem é o próximo? Isso é incrível! Aqui vamos nós! Flutuando pra cima e dentro do escorregador! Flutuando pra cima e dentro do escorregador! Nossa! Preparem-se! Flutuando pra cima e dentro do escorregador! Flutuando pra cima e dentro do escorregador! Fue por cima e dentro do escorregador! Jei pra cima e dentro de uma descrição! E num som... ней! Muahahaha! Hora de mergulhar! Foi muito divertido! Até a próxima, meus amigos! Olá, Ted! Como vai? Vamos em uma missão? As partes de um carro de polícia estão espalhadas pelo mapa. Precisamos encontrá-las novamente. Quer nos ajudar? Ótimo! Então vamos começar! Que ótimo, Ted! Você encontrou as rodas e os pneus! Temos que encontrar as outras peças agora. Muito bem, Ted! Você encontrou a carroceria do carro! Um volante! Que ótimo, Ted! Acha que precisamos de mais alguma coisa para construir o nosso carro? Então vamos começar a montar nosso carro de polícia! A carroceria do carro, as rodas e pneus e o volante! Que tal um giroflex com sirene? Vamos encontrá-lo! Que demais, Ted! Construímos um carro de polícia! Até mais, meus amigos! Oi, Dino! Como vai? E olá! Você também, mamãe Dino! Quer escolher uma mochila para o jardim de infância e aprender as cores com a gente hoje? Ótimo! Então vamos lá! Nossa, Dino! Dino! Viu só essas mochilas coloridas? Vai ser difícil escolher uma delas! Amarelo! Verde! Azul! Azul! Roxo! Rosa! Está tudo bem, Dino! Temos tempo de sobra para escolher! Branco Preto Marrom Vermelho Laranja Nossa, Dino! Conhecemos tantas cores diferentes hoje! Vamos resumir! Amarelo Verde Azul Roxo Rosa Branco Preto Marrom Vermelho Laranja Até mais, meus amigos! Olá a todos! Prontos para mais um dia de entretenimento no Parque de Diversões? Vamos começar! É isso aí, retroescavadeira Billy! Você tocou a campainha! E olha, você pegou algo na sua pá! Talvez isso faça parte desse caminhão inacabado! Hum, parece que ainda existem algumas peças que faltam! Vocês conseguem encontrá-las? O que é isso, escavadeira Ed? Você vê algo na tenda? Você estava certo! Pneus! Eles devem ir para o caminhão inacabado! Lá vai o Billy, outra vez, subindo a grande rampa! Nossa, olha isso! Um sorvete gigante! Nossa! Foi divertido! Ei, Guindaste Charlie, você vê algo na roda gigante? Eu acho que é mais uma peça! Essa é a cabine, onde o motorista se senta! Vamos juntar as peças! Belo trabalho, Billy! É isso aí, garotos! Trabalhando juntos como uma equipe para colocar os pneus! O que você vai fazer com esse sorvete gigante, Billy? Ótima ideia, Charlie! Ele vai em cima para que as pessoas saibam que isso é um caminhão de sorvete! Agora que as portas estão encaixadas, está tudo pronto, certo? Não? Tem ainda alguma coisa faltando? Vamos continuar procurando! Amigos, o Charlie acha que pode haver algo nesse grande balanço! E ele tinha razão! Bom trabalho, garotos! Nossa! É um freezer cheio de sorvete! Vamos então levá-lo até o caminhão de sorvete! O trabalho acabou por hoje! Hora de se divertir na roda gigante! Se inscrever! ÉESSION! É... É... Ah... Obrigado a todos. Tchau, vejo vocês em breve. Olá Ethan, como vai? Quer jogar boliche e aprender as cores com a gente? Ótimo, então vamos começar. Vermelho. Nossa, foi demais Ethan. Vamos fazer de novo? Amarelo. Amarelo. Verde. Verde. Tenta de novo Ethan. Muito bem. Roxo. Azul. Rosa. Muito bem Ethan. Você derrubou muitos pinos hoje e aprendeu muitas cores. Vamos resumir. Vermelho. Amarelo. Verde. Roxo. Azul. Azul. E rosa. Nos vemos em breve, amigos. Olá Dino. Precisamos da sua ajuda para pegar alguns cubos hoje. Você pode nos ajudar? Ótimo. Vamos lá. Vamos pegar o cubo amarelo com o número 1. 1. E agora vamos colocá-lo no caminhão de lixo amarelo. Agora, vamos pegar esses dois cubos vermelhos com o número 2 Vamos colocá-los no caminhão de lixo vermelho Vamos pegar esses três cubos verdes com o número 3 Vamos colocá-los no caminhão de lixo verde Vamos pegar esses quatro cubos pretos com o número 4 Vamos colocá-los no caminhão de lixo preto Vamos pegar esses cinco cubos rosas com o número 5 Vamos colocá-los no caminhão de lixo rosa Vamos colocá-los no caminhão de lixo rosa Vamos colocá-los no caminhão de lixo roxo Vamos pegar esses sete cubos azuis com o número 7 Vamos colocá-los no caminhão de lixo azul Agora, vamos pegar esses oito cubos marrons com o número 8 Vamos colocá-los no caminhão de lixo marrom Vamos colocá-los no caminhão de lixo marrom Vamos colocá-los no caminhão de lixo laranja Vamos colocá-los no caminhão de lixo laranja Vamos colocá-los no caminhão de lixo azul claro Vamos colocá-los no caminhão de lixo azul claro Vamos colocá-los no caminhão de trips Vamos colocá-los no caminhão de lixo Vamos colocar os quatro cubos azuis Oito, nove e dez. Vejo vocês em breve, amigos! Olá, Dino! Olá, Alex! Como estão? Gostariam de aprender os números com a gente hoje? Ótimo! Então vamos começar! Vamos construir uma torre enorme com todos esses cubos! Cubo de número um! Muito bem! Agora o próximo! Cubo de número dois! Cubo de número três! Cuidado, Dino! Esse é o número nove! Cubo de número três! Não, não! O número seis não vem atrás do número três! Cubo de número quatro! Muito bem! Aqui é o cubo de número quatro! Em seguida, vem o cubo de número cinco! Não, não, não! Esse é o número nove! Precisamos do número seis! Excelente, Dino! Em seguida, vem o número sete! Vamos encontrar o cubo de número oito! Vamos encontrar o cubo de número oito! E, finalmente, o número nove! E, finalmente, o número nove! Muito bem, Alex e Dino! Que bela torre que fizemos! Que bela torre que fizemos! E nós aprendemos tantos números hoje! Vamos resumir! Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Seis... Sete... Oito... E nove! Olá, Dino! Quer aprender as formas com a gente hoje? Ótimo! Vamos começar! Redondo! Redondo! Quatro... Quatro... Quadrado... RETÂNGULO! LOSANGO! OVAL! TRIÂNGULO! ESTRELA! Legal! Você aprendeu muitas formas hoje! Vamos resumir? REDONDO, QUADRADO, RETÂNGULO, LOSANGO, OVAL, TRIÂNGULO e ESTRELA! Nos vemos em breve para novas aventuras! TRIÂNGULO!